A Quem Amor Demais A Quem Chorou Demais Quanto Tempo Não Dão Atenção Ao Seu Pobre Coração Não Se Atreve A Falar Não Te Permitirá Quem Doa Dor Esqueça O Ardor Afinal Se Deus Te Desse Só O Amanhã Pra Sentir O Que Nunca Sentiu Sentiria Qual Seria Sua Última Coração Doa Eu Deixe Curar Ficou Deixe Passar O Ardo Eterial Mas A Visão É Eterna Se Deus Te Desse Só O Amanhã Pra Sentir O Que Nunca Sentiu Sentiria Qual Seria Sua Última Coração 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 Pra sentir o que nunca sei disso Eu sentiria Se de fato fosse eu o último adeus Onde ela está no céu Se a subir e levar Com quem Soube que Vai morrer Morra com Quem um dia Soube viver Se a subir e levar Se a subir e levar